Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. E às 3 horas da tarde, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, também vem ao Palácio do Planalto para uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff. E começa hoje a Semana da Família na Escola, promovida pelo Ministério da Educação. O objetivo da semana é mobilizar comunidades escolares e famílias no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa semana acontece nos 223 municípios considerados prioritários no combate ao mosquito. Paola Diorti, direto do Planalto. Leia da Santo Caixa